Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai fazer a análise sobre esse livro aqui, Inteligência Positiva, do X. Artxamid. Nome difícil. Esse livro é da editora Fontanar. Bom, qual que é o primeiro de tudo, qual que é a premissa desse livro? Então, esse livro tem a tentativa de te explicar porque uma minoria de pessoas e de equipes conseguem um alto sucesso e todos os seus objetivos, sonhos, enfim, de uma forma natural e fluida e outras pessoas têm que se esforçar muito e por vezes não conseguem tais coisas. Então, esse livro tenta explicar isso através de vórtices de inteligência positiva. Então, a inteligência positiva seria, digamos assim, uma forma de mensurar e também um tipo de inteligência que mede quanto que o seu cérebro realmente está trabalhando como sua mente, está trabalhando como sua amiga e não como sua inimiga na sua vida, seus objetivos, enfim. Então, essa é a proposta do livro, de uma forma geral. E que conceitos são explorados nesse livro? Então, ele fala justamente de dois tipos de cérebro. Então, segundo o autor, nós temos basicamente, vamos pular a parte anatômica, fisiológica, de uma forma mais metafórica. A gente tem dois cérebros que são ativados de forma diferente. Então, há áreas corticais que são diferentemente ativadas dependendo dessas circunstâncias. Então, você tem um cérebro sobrevivente. Esse cérebro, ele foi muito importante ao longo da nossa evolução para fazer você conseguir lidar com traumas, conseguir lidar com situações de perigo e fazer alguns mecanismos comportamentais para te ajudar justamente a superar essas coisas e conseguir te manter vivo até você ser adulto. E, em contrapartida, tem o cérebro QP, que é o cérebro que usa inteligência positiva, que é um cérebro que ele é mais metódico, sistemático para resolução de problemas, mas ele não tem toda essa carga traumática. Ele é mais livre, mais criativo, enfim, tudo de bom. E a premissa do livro é você, além de você descobrir esses conceitos, é você começar a colocar em prática o cérebro mais QP e não o sobrevivente. E, Yasmin, por que isso é importante? Qual que é da fita, afinal de contas? O livro parte de um princípio assim, que se você tem um índice de inteligência positiva abaixo de 75, todas as suas ações geralmente estão em um vórtice negativo para baixo. Então, tudo vai exigir mais esforço, tudo vai ficar mais difícil para você fazer, porque a sua inteligência positiva não está sendo tão recrutada, utilizada. E se você está num vórtice positivo, acima de 75, tudo acontece mais fluidamente, rápido, porque você já superou esses mecanismos sabotadores. E aqui vai outro conceito muito importante trabalhado no livro, que é o conceito de sabotadores e sábio. Como você pode perceber, esse livro trabalha bastante o maniqueísmo, que é aquele lado bom e o lado ruim, mas não de uma forma muito forte, bom e ruim, mas assim, esse te ajuda nisso, esse não te ajuda nisso. Então, tem muitos desses contrastes. Voltando a falar sobre os sabotadores, Então, o nosso autor, ele diz que todo mundo, everybody, tem sabotadores internos na nossa mente. E eles são meio que personas que têm algumas características específicas. Então, no livro, eles citam os 10 sabotadores. Esquivo, persistente, controlador, crítico, prestativo e números. E qual que eu acho que é o brilhantismo dessa obra? É que quando ele vai falar sobre os sabotadores, os sabotadores, eles não são de todos ruins. Por quê? Porque muitas vezes, eles, por ter características específicas, eles acabam até te ajudando em muitas coisas. Porém, é uma ajuda meio tóxica, que às vezes vai te deixar estressado, impaciente, ansioso. E esse é o lado negativo. Por isso que você tem que ativar o lado sábio da força. E depois eu falo um pouco mais. Todo mundo tem 10 sabotadores? Como que funciona essa história? Ele fala que todo mundo tem um percentual e tals. Mas, geralmente, as pessoas têm um que é o principal, que geralmente é o crítico. E o crítico é na questão de autocrítica, a questão de criticar o outro, a condição, as circunstâncias. É o crítico mesmo. E, geralmente, ele tem um outro sabotador auxiliar. E esses dois, de cada pessoa, vão ser os mais intensos e fortes. Então, a pessoa tem que enfraquecer esses sabotadores pra conseguir fortalecer o seu sábio. E é muito interessante do livro, porque ele dá várias características desses sabotadores. E você acaba se identificando com algumas coisas. Você fala, pô, esse daqui, ó. Esse daqui, eu acho que é meu. Então, é um livro bem bacana. A estruturação dele, essa metáfora de sabotadores e sábios, realmente faz muito sentido. E o sábio Yasmin, afinal de contas, você falou um pouco dele. Então, uma atitude sábia é quando você vê um problema, você tá imerso naquele problema, só que você não se desespera, você não se cobra demais, você analisa friamente aquela circunstância, você tenta explorar as possibilidades que você tem e depois você decide o que você faz de uma forma assertiva. você não se sabota, você não faz um sofrimento a você mesmo por causa daquela circunstância. Então, a questão é que problemas todo mundo vai ter, às vezes alguns mais graves, outros mais fáceis de lidar. Entretanto, você ficar em sofrimento por aquilo, você se colocar numa situação de alto sofrimento, de estresse, de ansiedade, isso consegue ser opcional. Então, essa é a dinâmica desse livro, pra você abaixar os níveis dos seus sabotadores, deixar eles quietinhos, e adotar atitudes mais sábias, que vai fazer aumentar o nível de inteligência positiva, vai tornar as coisas mais fáceis, e blá 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 blá. Bom, de conceitos... Eu acho que era isso. Basicamente, esses são os conceitos principais do livro. Eu não vou ficar explicando muito detalhadamente, porque você vai ler esse livro, você vai entender o que eu tô falando, né? Então, bem perde um pouco da experiência, se eu for dar todos os exemplos que tem aqui. Então, é isso. Ah, Yasmin, vale a pena essa leitura? Você gostou desse livro? Olha, assim, eu gostei muito, é uma leitura muito fácil. Infelizmente, as coisas não funcionam como eu quero, então, eu gostaria de sentar uma tarde inteirinha e ficar lendo os livros que eu quero. Mas... Por que eu tô falando isso? Demorei uma semana, duas semanas pra ler esse livro aqui. Li um pouquinho no tempo livre que eu tinha, que é um pouco limitado. E... É uma leitura bem leve, bem tranquila, linguagem, assim, não é um livro filosófico, sei lá, de Nietzsche, que você vai ficar, nossa, o que que tá acontecendo? Não, é um livro muito didático, com vários exemplos, situações reais, que esse cara já lidou na carreira dele. Então, é uma leitura super tranquila, que você não vai sentir dificuldade nenhuma. Yasmin, onde que eu encontro esse livro? Então, eu tenho acesso a umas duas bibliotecas perto de mim, infelizmente nenhuma tinha. Enfim, mas eu acho que se você morar perto de bibliotecas maiores e tal, talvez você ache. Yasmin, eu quero comprar esse livro. Eu achei um preço muito bom na Amazon, vou deixar o link embaixo pra vocês, porque eu sou curiosa. E tá lá, depois dá uma olhada. Se vocês gostam de livro físico que nem eu, vocês vão lá e comprem. Uma coisa, vocês podem ver aqui, que não tem nada arriscado. Eu gosto às vezes de anotar as coisas. Por que que não tá arriscado? Porque eu peguei esse livro da minha mãe. Aí, não pode arriscar o livro da mãe, senão ela fica brava. Então, vocês gostam de fazer anotações, coisas pra vocês revisitarem, comprem o seu. Acontece. E como que eu analiso esse livro em si, na minha interpretação? Assim, eu acho muito legal a dinâmica do autor, de mostrar, de falar, ah, quando você tá sobre um nível de estresse, você ativa algumas áreas corticais, quando você não tá, ativa outras e tudo mais. E eu achei muito genial ele usar essa metáfora de cérebro de sobrevivente, e cérebro QP, porque ilustra bem as relações fisiológicas. Assim, quando você tá em estresse, vai liberar uma série de hormônios e tudo mais. Quando você tá de boas, quando você tá racionalmente posicionado, vão ser liberadas outras coisas. Então, é bem genial essa jogada. E dos sabotadores, eu vejo como uma metáfora. Assim, você identifica, como que eu posso dizer, alguns estereotipos em você mesmo. Então, por exemplo, algumas coisas que você acha que é positiva em você, e você acha que, entretanto, muitas, por muitas situações, você analisa e vê, poxa, eu tô fazendo isso meio que obrigado, não é porque era o que eu queria fazer de fato. Eu faço meio que no impulso, mas não tá fazendo bem pra mim. Vou dar um exemplo prático. Analisando lá o livro, o crítico realmente é batata, que o crítico bateu assim que nem uma luva pra mim. E o prestativo. O prestativo e o insistente. Assim, quando você olha o prestativo, nossa, é bonzinho, é coisa boa, mas às vezes não, mas às vezes não, igual, o problema do prestativo é justamente que, às vezes, tenta tanto ser altruísta, colocar sempre as necessidades dos outros na frente, que acaba esquecendo das próprias. coisas. Então, às vezes, por você ter uma... uma linha de pensamento e de ações que são sempre da mesma forma, você sempre age daquela forma, só que às vezes você age mesmo sem vontade de fazer aquilo. e isso acaba te gerando um certo estresse, uma certa angústia e faz todo sentido. Então, esse livro dá uma perspectiva muito boa, assim, de uma autoanálise através desses estereotipos dos sabotadores. Então, eu acho que é uma grande metáfora, muito bem colocada, muito bem estruturada, que representa muito da realidade. E vamos testar, né? Eu acho que muitas coisas é só colocar na prática alguns exercícios que tem nesse livro, você vai entender o que eu tô falando, porque, além dele dar toda essa teoria, ele fala sobre exercícios práticos pra você aplicar diariamente na sua vida, pra você fortalecer o seu cérebro e o QP, enfraquecer os seus sabotadores e tudo mais. Então, tem a sua praticidade esse livro, o que é bem legal também. Então, é isso. Se eu recomendo esse livro, recomendo, bem legal. E é isso. Qualquer dúvida, se você já leu também, manda aí nos comentários. Fechou? Bons estudos e boas leituras. Tchau.